Familiares e amigos do vigilante Romário Félix de Jesus Santos foram até a Corregedoria da Polícia Militar com um pedido. Justiça! 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 Romário foi assassinado pelo sargento da Polícia Militar, Eucinval José Adelardo, que tinha um depoimento marcado para esta sexta-feira na Corregedoria, mas o procedimento não aconteceu. Esse procedimento administrativo foi iniciado, todo mundo foi ouvido, já era para ser finalizado e ele foi reiniciado por erros na formalidade do procedimento. E aí passaram a ouvir as testemunhas novamente e agora vão ouvir o acusado de novo. O depoimento dele estava marcado para hoje, mas ele foi adiado, ele foi remarcado para terça-feira. Romário foi morto no dia 23 de junho no setor Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia. O vigilante saía de casa com a filha mais velha, de 14 anos, para ir à casa da mãe, na noite de domingo. Quando abriu o portão, se deparou com essa cena que ele mesmo gravou. Um policial urinando no muro e um amigo do PM ao lado. Romário foi reclamar e pedir para que não urinassem no muro, quando, segundo a polícia, Eucinval sacou a arma e atirou no peito do vigilante. Romário chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. A filha de Romário presenciou o crime. Já se passaram mais de três meses do ocorrido e a família cobra mais agilidade no processo. São 90 dias que já passou, mas toda vez que temos que reviver as coisas, parece que vem e machuca mais. Está muito difícil, é uma dor insuportável. Na época do crime, o sargento Eucinval se apresentou à polícia e confessou ter matado o vigilante, mas não ficou preso. Ele foi transferido recentemente para Porangatu, onde cumpre funções administrativas e aguarda os processos em liberdade. O sargento foi indiciado pela polícia civil por homicídio qualificado por motivo fútil, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Que esse assassino venha a ser punido, que ele venha a ser expulso da polícia militar e que ele venha a ser preso. Romário trabalhava como piscineiro e vigilante. Deixou dois filhos, de 14 e 5 anos de idade, e a esposa, que trata de uma anemia. A gente está lutando por justiça, queremos justiça, porque ele estando preso, pagando por o que ele fez, ele não vai fazer outra família sofrer. Igual eu falei, nada vai trazer o meu irmão de volta, mas vai estancar um pouco essa dor que está no nosso coração.